E utilizarei dois kiwis. Aqui eu cortarei o kiwi na metade. E agora vamos ajeitar em uma forma. E agora um pouquinho de morango. Em uma panela, meio litro de água. Sete colheres de sopa de açúcar. Seis colheres de chá de ágar. Se não tiver o ágar, pode ser dez gramas de gelatina sem sabor. Vamos misturar. Aqui não vamos deixar ferver. Quando ele começar a soltar bolinhas na lateral, nós vamos desligar. Podemos também colocar diretamente a panela, né? Para esfriar logo num recipiente com água e gelo. Para esfriar rapidinho. E já colocar a gelatina junto com as frutas. Mas é que essa panela aqui, ela não é boa para dar esse choque térmico, né? Se vocês utilizarem outro tipo de panela, vocês podem fazer assim. Aqui deixei esfriando por mais ou menos cinco minutos. Ela está quente ainda, mas não tem problema. Vou colocar aqui. Se algum morango levantar, é só voltar no lugar que estava. E agora levar à geladeira e deixar por duas horas. E agora para desenformar, é só colocar água quente em uma vasilha. Água bem quente. E vamos colocar por alguns segundos a gelatina. E agora para desenformar, é só colocar água quente em uma vasilha. E agora para desenformar, é só colocar água quente em um tipo de panela. Legenda Adriana Zanotto